Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Iniciando mais um vídeo aqui para o canal, vim com novidades, trazer mais oportunidades para vocês, amigos, amigas, lojistas, atacadistas, sacoleiros, sacoleiras. Chegou a oportunidade de vocês comprar a moda infantil, juvenil, com aquele baratex de qualidade. Aqui eu falo da Topic Kids. A Topic Kids, gente, está com variedades enormes para vocês, novidades. Essas lindas camisas são as camisetas básicas. Elas são com manga, tem tamanho de 2, 4, 6 e 8 anos por apenas R$8,00. Olha que barato, gente. Camisa juvenil, tamanho de 10 anos, 12, 14 e 16 anos. No valorzinho de apenas R$10,00 para atacado. Só R$10,00. Bermudas, réplicas, molentom flanelado. Tamanho de 1 ano, 2 anos, 4 anos e 6 anos. O valor fica de R$12,00. Regatas na malha Minigote. Uma das melhores malhas do Brasil. Confortável, macia. Tamanhos de 1 ano, 2 anos e 3 anos. Fica de apenas R$12,00. Somente isso. Regata com malha Minigote. Vestindo meninos de 4 anos, 6 anos e 8 anos. Ficam no valor de apenas R$13,00. Somente isso, gente. R$13,00. É o baratex que vocês precisavam encontrar. Regata juvenil. 10 anos, 12 anos, 14 anos e 16 anos. Por apenas R$15,00. Todas na malha Minigote. Uma das melhores malhas do Brasil. Certo? 100% algodão. Toda bem trabalhada. Com apliques e bordados. Custando R$15,00. Camisas manga longa. Malha Minigote. Lindas. Maravilhosas. Tamanhos de 1 ano, 2 anos e 3 anos. Apenas R$17,00. Tamanhos, 4 anos, 6 anos e 8 anos. Apenas R$18,00. Uma variedade enorme de cores, estampas, com bordados, com apliques. Lindas, gente. Elas são perfeitas. Essas camisas manga longa. É muito linda. Vai ter também as camisas com malha Minigote. Com manga. 1 ano, 2 anos e 3 anos. Ficam no valor de R$13,00. Olha que baratinho, gente. Na malha Minigote. Manga curta por R$13,00. 1, 2 e 3 anos. Tá o Baratex. Que você precisava encontrar. Camisas com malha Minigote. 4 anos, 6 anos e 8 anos. Ficam no valor de R$15,00 apenas. Somente isso, gente. Por apenas R$15,00. Vai ter também as camisas manga curtas juvenil na malha Minigote. Vestindo os meninos de 10, 12, 14, 16 anos. Ficam no valor de apenas R$17,00. Calças, jeans, juvenil. Do R$28,00 ao R$36,00. Elas vestem. Ficam no valor de apenas R$28,00. Tem vários lavados. Bermuda juvenil. Do R$28,00 ao R$36,00. Por apenas R$24,00. Também tem uma variedade de lavado. Tem com detonadozinho. Sem detonado. Vai ter também as bermudas molenton. As molenton com bolso, cordão. Toda com acabamento trabalhado. Tamanhos. 1 ano, 2 anos e 4 anos. Fica de R$15,00. Tamanhos. 6, 8, 10, 12, 14 anos. Ficam no valor de apenas R$16,00. Esses são os valores das bermudas molentons. Vai ter as bermudas em taquetel. Vestindo de 1 ano até 14 anos. Elas ficam no valor de R$10,00. Tem uma variedade enorme em estampa. E veste 1 ano, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14 anos. Com valor único de apenas R$10,00. Baratex com muita qualidade. Tem um bolsinho atrás. Tem cordão. Linda, gente. Maravilhosas. E só R$10,00. Conjunto masculino. A bermuda em molenton lisa. E a camisa em algodão com estampas. Custando o valor de R$21,00. 2 anos, 4 anos, 6 anos, 8 anos e 10 anos. Tem os tamanhos, umas formas bem amplas. Veste muito bem. Deixa sua criança estilosa. E deixa também os seus clientes satisfeitos. Porque é produto com qualidade. E só apenas R$21,00. Conjuntos com a bermuda molenton estampada. E a camisa em algodão básica. R$21,00. Vestindo 2 anos, 4 anos, 6 anos, 8 anos e 10 anos. Tem uma variedade enorme com cores e estampas. Vai ter também os conjuntos femininos. Conjuntos femininos. Shortinho em molenton. Teixantes em algodão em estampas. Custando um precinho de apenas R$21,00. Vestindo as meninas de 2 anos, 4 anos, 6 anos, 8 anos e 10 anos. Muito baratex, né gente? Gente, maravilhoso. Conjunto feminino. Saia em molenton. A blusinha teixante em algodão com estampas. Lindas e maravilhosas por apenas R$21,00. Vestindo as meninas de 2 anos, 4 anos, 6 anos, 8 anos e 10 anos. E tá muito lindo esse conjunto de saia com saia com a teixante. Maravilhosa. Olha isso, gente. Que linda, né? Surreal os preços. Maravilhoso. Vai ter também os conjuntos feminino básico. Short em molenton e a blusa em algodão. Tamanho de 2 anos, 4 anos, 6 anos, 8 anos e 10 anos. Com valor de R$21,00 apenas. Conjunto 100% algodão. Tamanhos 2 anos, 4 anos, 6 anos, 8 anos e 10 anos. Apenas R$17,00, que são esses modelos que vocês estão vendo passar. R$17,00. Teixantes femininas, infantil, tamanhos. 2 anos, 4 anos, 6 anos, 8 anos e 10 anos. Apenas R$12,00. Observação. Não garante cor nem estampa. Vão todas surtidas. Porque é uma mais linda que a outra. Vão todas surtidinhas aqui pra vocês vender rápido e voltar a comprar. Com certeza. Conjuntos feminino. 2 anos, 4 anos e 6 anos. No valor de apenas R$10,00. Então, estão esperando mais um quê, gente? Corre, vem adquirir, vem estocar a loja de vocês. Não perde tempo. É com a Topic Kids. É o ponto físico da Topic Kids pra vocês que estão vindo no Moda Cent. Vem até aqui fazer uma visita. Entre em contato. Eles estão aceitando pedidos a todo vapor. Só resta vocês entrarem em contato e estocar a loja de vocês. A entrega deles é garantida pra todo o Brasil. A partir de 20 peças, você pode misturar e mesclar o seu pedido. Então, é isso, amores. Já deixa o seu like, deixa o seu comentário. Compartilha e também me acompanha nas redes sociais. Instagram, Kawaii, TikTok, Feiras de Pernambuco, Betânia Lina. Espero por vocês. Tchau. 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 Tchau.